Olá, tudo bem? Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre trazendo um tema interessante e importante para o seu dia a dia. Hoje a gente vai falar qual a diferença entre o campeão e uma pessoa comum, qual o segredo do sucesso. Para falar sobre isso, nosso convidado está aqui ao meu lado, o Márcio Apão. Ele é empresário e atleta olímpico, já disputou até a Olimpíada e vai falar, contar um pouco dessa história muito interessante e dar dicas para o mundo empresarial e também para o seu dia a dia. Tudo isso, a partir de agora, não saia daí. E essas imagens que você está vendo são do estúdio da Hit em TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta. Como eu já apresentei, está aqui ao meu lado o Márcio Apol. É Apol? Apel. 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 Qual que é a origem do nome, Márcio? É austríaco, alemão, né? Meus avós são imigrantes ali austríacos. É A-P-P-E-L. Induz a gente a falar Apple, de maçã, mas é Apel. Exatamente. De criança, todo mundo chama de Márcio Maçã. Tá aí. E para quem não conhece ainda, o Márcio tem uma história fantástica. Além de ser um atleta olímpico, ele disputou provas de hipismo na Olimpíada, ele também é um empresário muito bem sucedido e autor desse livro aqui que eu vou mostrar agora. O Atleta e o Executivo, uma história real sobre as lições do esporte e do mundo corporativo. E eu já quero que você comece falando, contando um pouco dessa história. Para começar, já é um esporte muito atípico. Não é todo mundo que consegue, que tem o privilégio de praticar hipismo. E ser um empresário conciliar essas duas coisas, como começou isso? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Então, a paixão pelos cavalos vem de gerações na minha família. Acho que isso é comum, talvez, ali no pessoal mais, talvez, europeu. Então, lá não é necessariamente algo tão caro. Olá, é o dia a dia, o contato com o cavalo. Às vezes, a pessoa tem o cavalo em casa, mas não tem o cachorro, né? Então, é quem mora um pouco mais no campo e tudo. Então, minha avó tinha esse hábito. Ela montou a cavalo até os 86 anos de idade. Todo dia, ela acordava de manhã e ia passear o cavalo dela. Minha mãe foi veterinária de formação, apaixonada por cavalos também, mas elas não praticavam o hipismo. E daí, minha mãe, desde que eu era novo, com seis anos de idade, colocou a gente para uma escolinha de equitação. E daí, eu também me apaixonei, meu irmão. E daí, eu comecei a praticar o hipismo de forma como um hobby, um lazer. E eu sempre, de criança, tinha um sonho, de repente, um dia participar de uma Olimpíada, alguma coisa assim. Mas depois, eu entrei na faculdade, mundo corporativo, e esse sonho ficou adormecido por um tempo. E depois, esse desenrolar, até virar um atleta de alta performance, que eu conto mais no meu livro também. Primeiro, detalhe interessante, você cresceu praticamente sobre um cavalo, né? Montado em um cavalo. Toda a sua história, desde pequeno, nada acontece por acaso. Mas você foi preparado para isso, desde pequeno? Então, era um hobby, na verdade, né? Eu comecei a montar. Eu não era um grande atleta. Eu competi em provas. Isso que é interessante também. Eu nunca fui um cara muito talentoso, assim, no esporte. É, não era um cara de grande talento. Até sonhava, assim, de repente, um dia ir para uma Olimpíada. Mas, ali, quando eu estava com 17, 18 anos, eu vi que eu não era o cara mais talentoso do mundo. Entrei na faculdade de administração de empresas e continuei montando como um hobby mesmo. Uma válvula de escape, que depois você começa a trabalhar dia inteiro e tudo é bom, né? Gente que gosta de correr ou jogar tênis ou natação ou vários esportes e eu continuei com o hipismo como um hobby. Mas, então, esse meu desenvolvimento, que depois eu... Foi depois dos 30 anos de idade que, realmente, eu comecei a me desenvolver muito mais. Então, isso que é muito interessante. As pessoas, muitas vezes, acham que, ah, nasceu talentoso e é assim, eu não nasci dessa maneira e não vou chegar lá. Então, eu mostro muito no meu livro os métodos que levam a pessoa a se desenvolver até depois de uma certa idade. Essa parte da sua história aqui é inspiradora. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa, mas aí você foi para o mundo empresarial, né? Em qual setor você atua? Como foi a sua vida no mundo empresarial? Meu avô iniciou uma empresa, uma indústria de embalagens. Depois, minha mãe tocou essa indústria por 30 anos e eu e meu irmão somos a terceira geração. A gente fala que ser empresário no Brasil é um esporte para lá de radical, né? É legal. Então, são poucas as empresas que chegam aí à terceira geração. Nossa empresa tem 65 anos, não sei se eu posso falar aqui, mas é a Bom Sabor. Somos uma indústria líder no segmento de sachês alimentícios. A gente faz aqueles ketchup, mostarda, salzinho, geleinha, aquelas de hotel, avião. Então, a gente tem essa empresa e, graças a Deus, está crescendo bastante. Os desafios aí da pandemia são grandes também, mas eu aplico muito aí também do que eu aprendo no esporte, no mundo corporativo e muito do que eu aprendo como empresário, executivo, no esporte, né? Legal, a gente também vai falar sobre isso. Mas o programa começou de uma forma legal porque você contextualizou a sua relação com o esporte, com o hipismo e você, muito honestamente, disse que você era comum. Isso torna ainda mais interessante a sua história. Olha, você não revelou nenhum supertalento, nenhuma vocação, não era um fenômeno. E eu digo tudo isso, eu falo tudo isso porque eu li na sua biografia que em 2012 você estava assistindo a Olimpíada, uma prova de hipismo da Olimpíada então em Londres e se inspirou naquele momento e decidiu que queria mesmo participar também de uma Olimpíada. Um sonho nada fácil, né? E ainda mais para quem não tinha nenhum talento, como você mesmo acabou de dizer. Como é que foi? Conta para a gente isso. Começou talvez um pouco antes, quando eu tinha 30 anos de idade, minha mãe viu que eu estava ali trabalhando muito, já estava até talvez ganhando um pouquinho de peso, já tendo sinais ali de estafa, de estresse. E aí ela me pediu para eu conhecer o Nuno Cobra, aquele treinador do Ayrton Senna, o cara famoso ali. Eu procurei o Nuno Cobra, ele não tinha mais horário e me indicou o filho dele, o Renato Cobra. E foi lá que eu tive os primeiros ensinamentos sobre uma mentalidade, um mindset de campeão. E eu que realmente não tinha resultado nenhum no hipismo, comecei a me destacar um pouquinho nas categorias de amador. Nada, grandes coisas ali, nas provas regionais de amador, comecei a me desenvolver. E de repente eu em 2012, eu já tinha um filho com um ano de idade, mas minha esposa grávida de oito meses, do nosso segundo filho. Quando eu vi uma prova de uma outra modalidade do hipismo, chama CCE, Concurso Completo de Equitação, que é até considerada perigosa. E eu vi a neta da rainha competindo lá em Londres. Eu falei, pô, se a neta da rainha compete, não pode ser tão perigoso assim. E eu gostei daquela modalidade, eu achei legal e de repente me veio um estalo. Eu falei, pô, por que de repente eu não mudo dessa modalidade? Eu fazia só o salto, que é o salto de obstáculo. Eu falei, pô, de repente eu mudo para essa modalidade e eu vou realizar o meu grande sonho da minha vida, que é competir numa Olimpíada. Algo maluco. Eu falei para a minha esposa, ela falou, você está doido. Ela não levou muito a sério ali. E eu realmente, para mim, naquele dia, eu já sabia que eu podia ser um atleta olímpico. E eu tracei um plano, que eu conto também um pouco, coloquei em mim mesmo essa metodologia que eu aprendi um pouco nesse método do Cobra. E também eu sempre estudei muito biografias de grandes campeões, biografias de grandes empresários, grandes atletas. E tem muita coisa em comum entre todos eles. Eu falei, poxa, então eu vou aplicar em mim mesmo tudo isso. E vou atrás desse grande sonho. Legal. Para quem não conhece ainda essa modalidade, nós vamos mostrar agora algumas imagens do Márcio praticando, treinando e também participando de provas. Veja só. É, Márcio, parece perigoso mesmo, como você falou. Para quem é amador que nem eu, assim, que nem a gente assistindo, não parece muito encorajador praticar, assim, do nada, praticamente. É verdade. Eu até tinha, a gente tinha medo ali de praticar. Eu fazia uma outra modalidade. E isso que é mais interessante, eu não sabia as regras. Eu nunca tinha assistido a essa competição ao vivo na minha vida. Que torna mais interessante ainda a história, né? Exato. E daí eu realmente tracei esse plano. E que eu acho que o que eu falo muito aqui no meu livro, tudo começa com um sonho, né? Acho que a primeira frase que eu tenho ali, tudo começa com um sonho. Só que, às vezes, as pessoas, sonhar é muito fácil, né? Então, até eu acho que banalizou um pouquinho. Ah, eu sonho com isso, todo mundo sonha. Mas o que é um sonho? Para mim, é aquele desejo ardente, aquele desejo que você acorda querendo dar um passo em direção a ele. Isso que pode, o combustível principal. Exato. É o combustível, é a bula, é a gasolina, é isso aí. Então, a partir do momento que a gente tem um grande sonho e acredita que pode chegar nele, e daí você, todo dia, as suas ações, você está dando um passo mais próximo desse sonho, direção a esse sonho, né? Esse desejo ardente. E realmente foi o que aconteceu. Sem deixar de lado, isso que é muito interessante, minha atribulada rotina de empresário, minha vida familiar com dois filhos pequenos, e eu tive que virar também um especialista em gestão do tempo, porque tive que conciliar tudo isso junto também, né? Isso que você falou agora torna sua história exemplar, porque muita gente justifica não conseguir algumas metas por falta de recursos. E não foi isso. Pode até fazer um julgamento prévio, falar, não, mas ele praticava um esporte que era já elitizado, ele vinha de uma família estruturada, mas não foi isso que te moveu, não foi isso que fez diferença, né? Foi justamente esse sonho. Eu acredito um pouco desse método que eu utilizei para realizar meu sonho no esporte, também utilizo ele para realizar outras metas dentro da empresa, dentro dos negócios, mas as pessoas podem utilizar em qualquer coisa da vida. Eu até, às vezes, me cogito ali de eu tentar mudar, achar um outro esporte e tentar ir para outra Olimpíada em outro esporte. Às vezes que eu falo, cara, é possível, dá. Ou fazer outra realização. Então, as pessoas, a partir do momento que elas têm uma disciplina, têm uma mentalidade, acreditam naquilo e outros passos, podem realizar o sonho em diversas áreas da vida. Não precisa realmente nascer com esse dom ou teve uma oportunidade que talvez outros não tiveram, entendeu? E o resultado final desse projeto, daquele dia que você assistiu à prova, foi que, quatro anos depois, em 2016, o Márcio estava disputando a Olimpíada do Rio nessa categoria, nessa prova. Mas isso ele vai contar melhor e, principalmente, como foi esse processo de treinamento, de mudança e de determinação na vida dele no próximo bloco. Não saia daí! Nós voltamos com a imagem do estúdio da RIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, é o programa de entrevistas do canal RIT Notícias. Hoje, nós estamos falando da diferença de um campeão para uma pessoa comum, o que faz a pessoa conseguir degraus, né? Alcançar degraus mais altos na carreira, enfim, na vida em geral. Aqui ao meu lado, eu já apresentei, tenho falado isso, aliás, protagonista de uma bela história, de uma história de sucesso, o Márcio Apel. Agora não errei o nome, né? Que é empresário e atleta olímpico, autor desse livro aqui, que eu vou mostrar mais uma vez, e vale a pena conferir, o atleta e o executivo, que conta a história dele, como a gente já comentou no primeiro bloco, ele praticante do hipismo, e participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Como é que foi esse processo? Você já contou no outro bloco, que você estava assistindo, deu aquela vontade, deu aquele insert, e determinou que aquele era seu objetivo. Mas como é que foram esses quatro anos até alcançar? Quatro anos é muito pouco tempo para conseguir. Tem atleta que a vida inteira luta e não consegue chegar a uma Olimpíada. É um caso raro. É verdade. Então, como eu falei, primeiro tudo partiu de um sonho, e depois eu tracei um planejamento. Eu falei, como eu preciso estar no final de 2013, 2014, para depois de 2015 e chegar na Olimpíada em 2016. Então, eu tracei um plano para lá. Outra coisa que eu sempre recomendo e falo no livro, procurar ajuda de quem já realizou o seu sonho. Acho que você consegue muitos atalhos com quem já errou, já tentou e chegou lá. Então, se a gente quer escalar o Everest, tem que perguntar para quem já escalou o Everest, não para quem nunca escalou. Se a gente quer ficar rico, perguntar para quem já é rico, não para quem não é. Então, nesse papel, eu teve um cavaleiro, Márcio Jorge Melchara, que me ajudou muito. Eu não conhecia ele, pedi ajuda. Ele também me direcionou para muitos casos. Como eu falei, eu tive que virar um especialista em administração do tempo. Meu tempo para treinar no cavalo eram duas horas por dia. Duas horas? É pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, eu acordava cinco e meia da manhã para fazer exercícios físicos, malhar e tudo no meu prédio ali. Daí, depois, tomava café com meus filhos, minha família, ia para o escritório e na hora do almoço eu ia treinar. E à noite eu ia assistir vídeos, ia conferir meus treinamentos, ia assistir Grandes Campeões, porque também você treina só direcionando sua mente para aquilo. você vendo pessoas boas, você também aprende, né? Você assistindo vídeos, pegando dicas, em qualquer área, isso você também aprende. E um atleta de alta performance, ele chega a treinar seis, oito horas por dia e eu só tinha duas horas, né? Então, isso é uma desvantagem grande, né? Que eu tinha contra os atletas que normalmente são profissionais, só vivem disso. E daí foi um outro conceito que eu aprendi e escrevo no meu livro, que é o conceito da prática disciplinada. Então, se você fizer qualquer coisa na sua vida com foco, dedicação, querendo melhorar, por mais que seja ali trinta minutos, uma hora, duas horas por dia, você às vezes vai melhorar mais do que alguém que está ali oito, nove horas, por exemplo, num trabalho, só que fazendo de forma automática, de forma repetida, sem pensar em realmente o que eu preciso melhorar, onde eu estou falhando. Então, eu tinha duas horas preocupado. Renato Cobra falava, ó, treine como se você estivesse competindo para você poder competir como se estivesse treinando. Então, eu estava lá treinando como se eu estivesse competindo, nossa, com dedicação total. Então, cada dia, cada semana, cada mês, eu estava evoluindo. Então, quando você pensa nisso em quatro anos, foi uma evolução incrível. Eu saí de um cara que eu não sabia as regras. Eu terminei o ano de 2015 entre os 100 do ranking mundial. Uma coisa é você falar, ah, no Brasil, que é um esporte, talvez, que não tanta gente pratique, mas no mundo, é um esporte grande. Eu terminei o ano de 2015 como vice-campeão brasileiro e entre os 100 do ranking mundial e consegui o índice para a Olimpíada. Então, tudo isso, daí em três anos, né? Realmente, muito rápido. Esses números já impressionam, mas os detalhes da história, as características, essas peculiaridades é que chamam mais atenção. Por exemplo, essas duas horas, você teve que otimizar ao máximo o aproveitamento delas, né? Essa otimização mostra que mais importante do que a quantidade é a qualidade desse período, né? Exato. Isso em tudo na vida. Por exemplo, eu tive que abrir mão de algumas coisas, por exemplo, com a família. Tem pessoas que passam o dia inteiro ali com os filhos, mas não está com os filhos de corpo, de alma, de coração, né? Legal demais essa lição, legal demais, por favor. Então, eu chegava em casa, daí eu ia curtir meus filhos, minha esposa ao máximo, é 40 minutos, é 40 minutos, é 5, 10 minutos para ler um livrinho para eles dormirem. Mas você está lá intensamente com eles. Então, isso, eu também tentava virar essa chave. Eu estou no escritório, minha cabeça e meu corpo estão ali no trabalho, eu estou no cavalo, porque às vezes a gente está aqui pensando em outra coisa, a mente vagando. Então, eu tentava estar concentrado e presente naquilo que eu estava fazendo. E essa questão da prática disciplinada, eu exemplifico muito quando alguém vai tirar uma carteira de motorista. Por exemplo, quando você está aprendendo, você não sabe dirigir, vai lá na autoescola e daí realmente você evolui muito rápido. Tem um professor do lado, ele dá todas as dicas, você faz aula prática, aula teórica e aprende muito rápido. Nas primeiras semanas ali que você está conduzindo, também você está preocupado, está evoluindo, está pegando a prática. Só que depois a gente para de melhorar. Por exemplo, eu hoje, não dirijo o melhor que eu dirigia quatro anos atrás, dez anos atrás, fica no piloto automático. Estaguina. Diferente de um piloto de Fórmula 1, um Ayrton Senna, que cada dia que ele ia treinar, ele queria melhorar um pouquinho. Miticulosamente. Miticulosamente. Ele analisava os vídeos, fazia reunião com os mecânicos. Então, essa é a diferença de quem está fazendo a prática disciplinada querendo melhorar ou quem está lá oito, nove, dez horas no trabalho, no dia a dia ou fazendo uma coisa sem melhorar. Então, você fazer com dedicação, com empenho, com feedback, com follow-up, o que eu preciso melhorar a disciplina, você pode evoluir e muito em qualquer área da vida. Agora, quando a gente estava abordando o assunto, a gente falava em âmbito esportivo, do seu desafio, do seu trabalho, mas a gente não falava da questão familiar e você acabou de revelar que até isso melhorou porque você aproveitava melhor. Esse é outro grande exemplo porque há uma desculpa recorrente de que pais hoje, nessa vida moderna, não têm tempo para se dedicar aos filhos. E isso, esse desafio acabou te aproximando apesar de diminuir o tempo com eles? Exatamente. Então, essa intensidade, eu sempre fui muito intenso com a família, então é isso, às vezes a gente está o dia inteiro do lado dos filhos, agora no home office, também, e não está tão, então vai, para, se dedica, eles sabem, se for meia hora por dia, vai ser meia hora inesquecível ali para eles, então isso é algo que eu aprendi muito e às vezes não desperdiçar o tempo, não fazer também só coisa à toa, ficar nas redes sociais o dia inteiro ou ficar, então você aproveitar o seu dia, até outra coisa que eu coloco, você chegar a notar o que você faz na sua semana, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, não é o dinheiro, acho que é o tempo e a saúde, são talvez as duas coisas mais preciosas que a gente tem, então às vezes a gente nem sabe como está organizando o nosso tempo, uma coisa que eu conto no livro, por exemplo, quando você pensa no seu dia, você fala, mas não tenho mais tempo para fazer uma aula de inglês, não tenho mais tempo para ir para fazer esporte, então quando você vê no seu dia, parece que não tem, mas quando você divide a semana em 168 horas, você fala, pô, não é possível que eu não tenha duas horas nas minhas 168 horas da semana ou não tenho tempo para estudar inglês nessas 168 horas, daí você acha, nas 24 horas parece que não cabe, mas quando você pega na semana, pô, você pode fazer alguma coisa num sábado, num curso, você não precisa ficar sábado e domingo sem fazer nada o dia inteiro, sem ir caminhar, sem se exercitar, sem estudar, sem ler um livro, então tem tanta coisa que você pode otimizar com o seu tempo. Você falando assim, mostrando essa organização tão detalhada, parece até fácil, mas quais foram as maiores dificuldades? Onde foi o momento ali que você sentiu até o seu projeto em risco? Ah, teve algumas, realmente administrar tudo isso, esses pratos, ao mesmo tempo a gente ficar com medo dos pratos caírem, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, não tem jeito, então muito da minha vida social, às vezes a balada ou festa, tive que abrir mão, teve momentos de viagem, competição, que talvez eu perdi alguma festinha, até da minha família, então, quando você vai atrás de um grande sonho, você tem que abrir mão de algumas coisas, mas o momento mais difícil e que foi a origem para eu escrever esse livro, foi quando eu estava qualificado, tinha dois cavalos com índice e faltando aí quatro meses para a Olimpíada, os dois cavalos, um ficou doente e o veterinário falou que levaria pelo menos seis meses para eles se recuperarem e o outro se machucou e o veterinário também falou que não tinha mais chance, então, em uma semana, meu sonho acabou, eu realmente, eu chorei muito, foi desesperador e pela medicina veterinária, eu não tinha mais chance de ir para a Olimpíada e daí até envolve um momento assim um pouquinho de fé e que eu também coloco no livro, não tinha tanto esse link com fé e foi até uma pessoa que me deu esse conselho, falou, Marcio, se você quiser ir para a Olimpíada só para satisfazer o seu ego, só para, porque eu sou bonzão, o universo não vai conspirar ao favor, mas se você tiver um propósito maior, quem sabe, você se surpreende e seus cavalos se recuperam e foi aí que eu fiz uma promessa, até me emociono quando eu lembro dessa história e que se meus cavalos se recuperassem, eu iria compartilhar esses aprendizados que eu tive, felizmente eu consegui treinar com algum dos melhores coaches, treinadores do Brasil, do mundo e eu falei, ah, então se eu for agraciado com a recuperação dos meus cavalos e com essa convocação para a Olimpíada, eu quero escrever um livro e compartilhar com qualquer um aí que queira realizar seus sonhos na vida. Que bela história, viu, Marcio? Que bela história, que belo exemplo porque tiram lições importantes, primeiro, do ponto de vista estratégico, lidar com o imponderável, lidar com o inusitado, porque a gente faz um planejamento que é muito bonito e muito perfeito no papel, mas na prática tem eventos que vão fugir do nosso controle e foi o caso, né? Exato, então tem coisas, eu acho que a gente conduz o caminho, o caminho, se você tiver certo para onde você quer chegar, esse caminho você não vai se perder, se você não sabe qual o seu desejo, qual o seu sonho, qual as suas metas, você pode estar andando em circo, pode ficar estagnado, mas você sabe o caminho, você vai estar sempre mais perto dele, mas o gráfico para quem quer chegar, ele é sempre assim, ele é sempre turbulento e acontece coisas imponderáveis, mas o importante é manter o foco, manter o caminho, talvez eu pudesse não ter realizado o sonho da Olimpíada de 2016, mas eu teria realizado grandes coisas, eu teria evoluído como pessoa, eu fui top 100 do ranking mundial, fui vice-campeão brasileiro naquela época, já fui campeão brasileiro depois e poderia estar mais perto da próxima Olimpíada, então às vezes você não realiza naquele tempo, mas o universo acaba conspirando para que você realize isso mais cedo ou mais tarde. e no seu material de divulgação tem algumas perguntas que você propõe, por exemplo, essa que eu tenho usado na abertura do programa, qual que é a diferença de um campeão e de uma pessoa comum, mas eu ia deixar para o último bloco, mas como você antecipou, eu queria falar sobre isso agora, ter um trabalho com um propósito maior, que vá além da sua vaidade, faz muita diferença, até como você falou, espiritualmente. faz muito, você tem uma, eu falo, toda empresa tem a missão, visão e valores, e eu acho que as pessoas, todas deveriam ter a missão, visão e valores, valores é muito o que vem da nossa família, o que nossos pais, nossos avós, os nossos, o meio que a gente convive nos ensina, mas qual que é a nossa missão? Por que a gente está aqui na Terra? Então, quando você tem um propósito, a gente fala o sacrifício, você tem que fazer sacrifícios para atingir os seus objetivos na vida, e quando eu descobri o que significava sacrifício, é o sacro ofício, é o fazer sagrado, o ofício sagrado, então... Que legal, você vai na raiz e é muito filosófico, né? Então, a hora que você fala isso, então é um sacrifício se acordar cedo, é um sacrifício você trabalhar, é um sacrifício você educar seus filhos, você ir atrás dos seus sonhos, poxa, mas é um ofício sagrado, então, daí fica algo que não fica tão pesado, mas quando é algo que você não tem um propósito, tem uma missão, daí realmente é um fardo, acordar cedo, trabalhar e fazer, então, deixa de ser um fardo quando você tem um propósito maior. Legal, e essa preparação do Márcio incluiu um treinamento de sete anos com o coach, que ele já falou um pouquinho, e a leitura de várias, muitas biografias de esportistas e também empresários famosos, e ele vai contar detalhes dessa história também no terceiro e último bloco, não perca. Estamos de volta aqui ao estúdio do programa Análise Direto, estúdio da RIT TV em São Paulo, onde é gravado o programa, o nosso programa de entrevistas, que sempre traz aí um especialista renomado, falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje, nós estamos aqui com o Márcio Apel, e contando uma história sensacional, do ponto de vista do apresentador, de jornalista mais humano, eu reverencio sua história como exemplo de vida mesmo, Márcio, pela superação e pelas lições que ela deixa. Quem olha, vendo aqui um esporte elitizado, assim, não imagina a profundidade e as lições que servem para qualquer área da vida. Mas houve, para chegar nesse ponto, teve toda uma preparação, teve lições, teve pessoas que participaram disso, e entre elas, você já citou, foi um coach que foi extremamente importante, foram sete anos de treinamento, filho do famoso guru, orientador do Ayrton Senna, né? Exato. Acho que ele que me despertou a minha mente. Lembra o nome dele mesmo? Foi o Renato Cobra. Cobra, né? E o pai dele é o Nuno Cobra, eles ficaram famosos por ser o treinador do Ayrton Senna e depois treinou inúmeros atletas, foi treinador do Abílio Diniz, empresários. Só para a gente falar, ele é um treinador mental, né? Ele faz um trabalho físico e mental, ele é os dois, então ele usa muito o corpo para chegar na mente. Porque tudo é interligado. Tudo é interligado, então, essa é uma... Muitas vezes a gente está muito preocupado talvez com a cabeça, com o intelectual, e esquece um pouquinho do corpo, mas está tudo interligado, a gente precisa estar com o corpo saudável, a gente precisa estar bem para a nossa mente estar bem também. então isso, ele me ensinou muita coisa, ele me ensinou a acreditar. Se você não acredita que você vai realizar o seu sonho, muito difícil você realizar. Então, eu chego a... Antes de ir para a Olimpíada, eu me visualizava lá na Olimpíada, eu me visualizava com o uniforme ali na Vila Olímpica e era tão real, eu estava lá. Então, a gente acreditar, visualizar, se desenvolver, melhorar a cada dia. tem o Kaizen no Mundo dos Negócios, que é melhoria contínua, isso você pode levar para a vida. Então, ele me ensinou muito disso, somado a tudo que eu estudei e li em grandes biografias. Então, tem muitas coisas que tem em comum. Você lê o livro do Bernardinho, com o livro do Guga do Tênis, com o livro do Abílio Diniz, Napoleão Rio. Então, você vai fazendo uma conexão entre todos eles e tem muita coisa em comum. e foi o que eu coloquei muita coisa em prática. Então, poxa, esses caras realmente têm uma visão, uma mente, acreditam, resiliência, empenho, nada vem fácil, não vem fácil. Se você estiver ali sentado no sofá, você não vai realizar, talvez, grandes coisas. Então, muito suor, acreditar, fé. Então, são coisas que têm em comum entre todos eles, independente da área de atuação. Pode ser um chefe de cozinha, um líder político, a um grande atleta. Então, eu tentei entender o que esses caras tinham em comum e criei esse método que eu usei para mim mesmo para eu chegar na Olimpíada e realizar esses outros sonhos. Isso é muito interessante, porque você começou a ler livro atrás de livro contando histórias de pessoas bem-sucedidas, as biografias. Mas você fez isso intuitivamente, por gosto? Porque eu também tenho esse gosto de assistir filmes, por exemplo, que trazem biografias, ou por estratégia? Acho que os dois. eu sempre, todo livro que eu leio, no mínimo, uma grande lição eu tento tirar. No mínimo, uma grande lição. E eu fui, a partir do momento que eu comecei a treinar o método do Nuno Cobra e senti que eu estava evoluindo, somado ao que eu aprendia e via que esses caras escreviam. Eles não eram, são pessoas sobre... Eles têm dois braços, duas pernas, são igual a gente. só que eles têm uma vontade, um desejo ardente dentro deles de melhorar, de crescer todo dia, que isso é comum entre todos eles. Então, essa disciplina, essa prática disciplinada, então, um monte de coisa que eu falei, poxa, eu posso aplicar em mim mesmo e até hoje, eu toda hora estou lendo algum livro e tiro alguma lição como estratégia, eu gosto de ler livros que vão me ensinar alguma coisa. Então, acho que é por gosto, por admiração a esses grandes líderes, esses grandes atletas, grandes empresários e também para ver o que eu podia melhorar com isso. E como você falou, todos, sem exceção, trazem alguma lição ou grandes lições. Mas eu queria que você citasse algumas que foram marcantes e são marcantes até hoje que você recorre sempre em momentos para estimular ou que momentos que você estava passando em dificuldade. Acho que a gente tem alguns, muitas coisas sobre o próprio Ayrton Senna, por exemplo, o Renato Cobras me conta algumas passagens, por exemplo, o Senna não fazia nada mais ou menos, ou ele não fazia ou ele fazia bem feito. Então, ele conta, por exemplo, uma passagem que eles brincavam ali, o Senna, vamos postar uma corrida, vamos correr até aquele poste lá. Ah, não, deixa, não vamos, não vamos. Ah, então é, é para ir, ele ia dar o máximo dele, ele ia dar a volta o mundo correndo porque ele não, então, ou ele não fazia ou ele fazia bem feito. O Bernardinho, o nosso grande técnico Bernardinho, o livro dele me inspirou muito, transformando o suor em ouro. Quando o Brasil ganhou o campeonato, acho que foi o campeonato mundial, normalmente é difícil um time ganhar muitos anos seguidos, porque eles se acomodam, eles entram na zona de conforto, que é um perigo. E ele falou, não, agora que a gente ganhou o campeonato mundial, a gente vai começar a treinar uma hora a mais por dia, vão acordar mais cedo e treinar uma hora, por quê? Os outros times vão treinar mais que a gente para passar a gente. Então, essa coisa de dedicação, ele ia fazer uma conexão de um país para outro, parava no aeroporto, ia no estacionamento treinar. Então, é impressionante. O Guga, o livro do Guga, a biografia, cara, o cara que ralou, foi atrás, escolar ripasso técnico dele, não tinha dinheiro. E ele, uma passagem do Guga, ele perdeu um set para o André, ele perdeu um jogo para o André Agassi, que era o grande ídolo, o grande número um do mundo, só que ele ganhou um set. E ele falou, poxa, se eu ganhar um set, eu posso ganhar um jogo, eu posso ganhar um torneio. Isso fez ele acreditar. Então, tudo isso, fala, cara, o Guga, que era um cara ali de Florianópolis, que não era também tudo, e chegou onde ele chegou, número um do mundo. Então, a gente pode, a gente pode crescer muito e realizar nossos sonhos, contagiante o jeito que você conta. Agora, o que você acha em relação aos momentos de pressão? Como as pessoas reagem? É decisivo? Porque umas reagem bem, outras não tão bem. Esses momentos de pressão, o quanto eles definem uma pessoa bem-sucedida? Isso é importantíssimo. Eu era um cara que, quando, antes de aprender todas essas técnicas, eu sempre falhava no momento de pressão. O hipismo é um esporte que você derruba os obstáculos, você faz, comete uma falta ali no último obstáculo, você perdeu o campeonato. E eu, direto, eu derrubava os últimos obstáculos. Toda vez, eu ficava nervoso, agora não posso errar. Agora, é a hora que você erra. Então, a dica número um é você não trazer para você mesmo, para a sua mente, essa pressão. é você tentar silenciar a sua mente. Eu até aprendi técnicas de meditação, eu faço malabares e tudo para realmente acalmar a minha mente, que é... Então, por exemplo, um jogador de futebol vai bater um pênalti. Justamente. Bom exemplo. Ele tem dois estados mentais que ele pode bater o pênalti. E se eu errar? E se o goleiro defender? E se o time perdeu o título por minha causa? Como que esse cara vai bater o pênalti? Com a perna travada. Ele vai errar o pênalti. O goleiro vai sentir. Então, o outro pode ir lá. Cara, ele não vai... Eu vou lá, vou bater a coisa que eu treinei 500 vezes, um milhão de vezes e vou fazer esse gol. Não interessa se é final de campeonato. Não interessa se tem 50 mil pessoas assistindo. Não interessa. Ele vai lá e vai executar o que ele estava treinado. Na Olimpíada, tinha umas 40 mil pessoas me assistindo. Eu não vi um barulho. Eu estava tão conectado. eu não vi um A. Era eu, o cavalo e a pista. Um silêncio. Só que tinha 40 mil pessoas gritando do meu lado. Então, o estado de concentração que é através de meditação, respiração. Eu, por exemplo, nos meus treinamentos, quando tinha o técnico olhando, eu ficava mais nervoso e falhava. Ou tinha alguém filmando, ficava nervoso e falhava. Isso tudo é da nossa mente. Pois é, e como se blindar? Isso é o desafio. Na verdade, é começar vencendo a si mesmo. Então, algo é difícil a gente controlar a nossa mente. Então, um dos segredos é esvaziar um pouquinho a mente. Eu criei um ritual antes de uma competição. Eu gosto de fazer um exercício de yoga, uma meditação. Então, a gente em casa mesmo, fazer, parar um pouquinho, põe uma música que você gosta, silencia. A gente, falo que se a gente fosse escrever tudo o que passa na nossa cabeça, todos os pensamentos, a gente escrevia um livro por dia. É muito pensamento, pensamento repetitivo, pensamento negativo. Então, tentar tirar os pensamentos negativos. Ah, eu não posso errar. Você trouxe o erro para o seu foco. Então, não, eu vou executar, eu vou acertar, eu vou fazer aquilo que eu estou preparado. Então, tirar o não, não posso, eu vou errar. Então, para, putz, eu estou preparado, eu vou acertar. E caso você erre, tirar isso como lição, um aprendizado. Os campeões aprendem com as derrotas. A mente pode te sabotar. Totalmente, está aqui para sabotar. A mente mais sabota, a gente tem aqueles desenhos, tem um anjinho ali, o diabinho aqui, e não, você não vai conseguir, não sei o que, e o outro, não, vai lá, você vai. E normalmente, a mente, o medo faz parte do nosso subconsciente. Ele é uma proteção natural do ser humano. Não, não vai, porque você pode se dar mal. Então, a gente não pode deixar o medo dominar. Eu falo que nossos sonhos, nossos desejos têm que ser maiores que o nosso medo. Se o nosso medo nos paralisar, nos travar, independente do que você fizer, por isso que acreditar, se visualizar fazendo, melhorar a cada dia, você vai criando autoconfiança. Você precisa ter autoconfiança. Às vezes, a pessoa vai mal, fala, eu não sei mais nada. O Renato Cobb falava muito, você não volta para trás, o que você aprendeu, você já aprendeu. Esse nível é um estágio que você já ganhou. Nem vai jogar um videogame, você já passou para a fase 2, a fase 1 você já conseguiu. Se você for nela de novo, você vai passar. Então, é um estágio, etapas, você não volta atrás. Só que, quando a gente perde autoconfiança, a gente acha que a gente piorou de novo e não piora. Antes da gente chegar, nosso programa está chegando ao final, mas antes de abrir um espaço para você também divulgar os seus contatos, eu queria saber os seus planos para o futuro. Um homem que já conseguiu chegar à Olimpíada, onde mais você quer chegar? Foi muito legal, eu competi na Olimpíada 2016, a gente ficou em sétimo lugar na Olimpíada, foi a melhor pontuação da equipe brasileira até a época. Em 2018, eu competi no Campeonato Mundial de Pismo. Onde foi? Foi nos Estados Unidos. Em 2019, fiz parte da equipe brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Lima. E agora, eu estou com índice para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E mesmo com a pandemia, você pretende estar em Tóquio? Eu pretendo estar em Tóquio. Então, eu estou com o desafio ali, um pouco logístico, essa coisa toda, mas eu estou com os índices para Tóquio, com boas chances. Então, esportivamente, Tóquio realmente seria um outro grande sonho. E nos negócios, a gente tem focado muito ali no crescimento e atingir nossas metas ali no esporte. E meus filhos agora estão iniciando nos esportes também, que está sendo uma curtição ali e poder ensinar um pouquinho de tudo isso que eu coloco no livro para os meus filhos também. De antemão, já conta com a nossa torcida. Esperamos de ver e torcer pela televisão lá, você em Tóquio, quem sabe trazendo até uma medalha, porque para você, você já provou que não tem limite. Exato. É acreditar que posso voltar com a medalha aí. Legal. E agora, nosso programa vai chegando ao final e a gente quer reservar esses últimos minutos para você deixar seus contatos, também falar um pouco mais sobre o seu livro. Enfim, quem quiser mais orientação, mais dicas, como fazer para entrar em contato com você? Então, eu estou nas redes sociais como Márcio Apel, é A-P-P-E-L, dois P's E-L. Então, no Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo como Márcio Apel. Tem o site o atletoexecutivo.com.br, no site tem os links aonde pode achar o livro, mas ele está na Amazon, ele está no Kingdom, da forma online, então, se procurar ali nos sites de busca, vai encontrar. Então, é um livro que não é só para quem é esportista, não é só para quem é empreendedor, eu acho que é para quem quer ir atrás dos seus sonhos na vida, quem quer crescer. Então, os feedbacks estão sendo maravilhosos, agradeço muito, Kleber, essa oportunidade, agradeço o pessoal da Reino Editorial também, que me ajudou muito a fazer esse livro, a tirar o sonho do papel, porque realmente isso aqui é uma conquista, acho que tanto, você tem um filho, você vai para a Olimpíada, você escreve um livro, planta uma árvore, então escrever um livro é um grande sonho, é um pouco de um legado que a gente deixa aí para as outras pessoas. Muito obrigado aqui, parabéns pelo programa e um prazer estar com vocês. Legal, e vale a pena ler e também assistir de novo esse programa, se você quer ver de novo essa entrevista muito interessante, é só acessar as nossas redes sociais, pelo Facebook barra programa Análise Direta ou então pelo YouTube no canal Hit Notícias. Você também pode participar pelo WhatsApp 55 para quem está fora do Brasil 1199-224-7760. Lembrando que o nosso programa é transmitido para 190 países pelo canal 1 Europa e todo o Brasil pelo canal Hit Notícias. Continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema importante e interessante para o seu dia a dia. Até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri